Ah, você tá aí? Oi, Hylux aqui Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Hein? Não é mesmo, roupizera? E aí Snow? Snow tá puto hoje, mano Snow tá batendo em todo mundo hoje, né? O que é que houve com você, meu filho? Que você tá pistola? Posso saber por que você tá pistola? Mas e aí, como que você tá? Você tá bem? Espero que você esteja bem Acho que tá na hora de eu fazer essa sombracelha, hein? Curiosidade sobre mim Pra quem não sabe, eu tenho a sombracelha junto, mano Se eu não faço a sombracelha por muito tempo Ela começa a juntar, vira uma monocelha, tá ligado? Aí eu tenho que pegar a pinça e ficar tirando assim, ó Pô, que bosta, né, mano? Ah, pelo menos é uma coisa que dá pra resolver fácil, né? É só tirar, mas é chato O Pudim tá aqui na cadeirinha O Pudim adotou um novo lugar agora, né? Agora o lugar preferido da casa dele é essa cadeira véia aqui Ele sempre tá dormindo aqui É o seguinte, vídeozinho de hoje Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês Que eu peguei num novo site chinês Que é a Temu Vocês já devem ter ouvido falar, né, mano? Oxi! Onde tá? Onde tá o negócio? Oxi! Roubaram meus negócios? Mano? Rapaziada, eu tô ficando muito maluco Eu não sei Eu tenho certeza que eu tinha deixado em cima da mesa Não caiu no chão Uai! Calmou, calmou Calmou Mano? Ah, tá aqui no banheiro, pô Tá aqui, ó Sacão pesado, filho Mano, peguei muito produto na Temu Já pra gente poder testar, né, esse sitezinho aí Que é um sitezinho novo, né? O principal concorrente agora aí do Ali, né? Que vocês tão ligado E cara, basicamente eu peguei muita coisa aqui Eu peguei coisa pra gravar conteúdo Peguei coisa pra poder dar de presente pra Carol Peguei coisa pra poder botar aqui na casa E dar uma tunada aqui na casa Tem algumas coisas que eu tô precisando Enfim, mano, tem muita coisa da hora aqui Tá recheado esse pacotinho aqui, mano Então no vídeo de hoje eu vou abrir aqui com vocês Vamos fazer uma mega unboxing aqui Eu acho que é a maior unboxing que eu já fiz aqui no canal Tem muita coisa aqui, vocês não tão ligado Muita coisa da hora, então vai valer a pena Antes da gente começar, já quero avisar pra vocês Que eu tô postando um vídeo aqui no canal de segunda a sexta Vamos com tudo Espero vocês aqui no canal de segunda a sexta, às 11 da manhã Coloca o despertador do celular de vocês Pra despertar aí todo dia às 11 da manhã Que vai ter videozinho aqui no canal, beleza? E lembrando que se você quiser ter um contatinho mais direto comigo Fazer um networkzinho, trocar umas ideias Jogar alguns joguinhos Entra no nosso clube O link tá aí na descrição Tô entrando em cal direto lá com a rapaziada Tá bem legal Mas é isso, vamos pro vídeo Enfim, uma mostradinho aqui Já subiu em cima do meu pacote Ô, você sabia que não tem nada aí pra tu, né? Tem nada aí pra tu, fi A não ser que você queira me ajudar a abrir Você quer me ajudar a abrir? E você, pudim, o que você quer? Você quer tapinha na bunda também? Tapinha na bunda é do pudim também Tapinha na bunda é do pudim também Pudim ama isso, ele fica toda à vontade, ó Mas enfim, vamos começar abrindo essa bagaça aqui Mano, vou rasgar mesmo Que se lasque E nossa, parece que tem mais coisa aqui do que eu lembrava, mano Cara, é muita coisa, ó Caixinha pequenininha Caixinha pequenininha Mano, peguei muita coisa, vai ser só tão ligado, mano Cara, nem lembro o que que tem aqui, cara Pelo amor Ó, tem coisa boa aqui também, fi, ó Helicóptero de controle remoto Cada doideira que eu pego, mano Carrinho de drift Pois é, né? Cês tão ligado E é isso Esvaziei o saco aqui E, cara, tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês Eu acho que esse vídeo vai acabar ficando gigante, viu? Mas a iluminação aqui tá meio ruim, mano Porque tá entrando luz só daqui Não tá entrando luz de outros lugares Aí vai ficar com muita sombra Eu acho que eu vou levar essas coisas lá pra cima Pra gente poder fazer um unboxing lá em cima Que eu acho que vai ser melhor E é isso Tá porrada de coisa aqui, velho Eu não sei se vocês viram, mano Mas eu subo, eles sobem atrás de mim Eu desço, eles descem Esses gatinhos me amam, cara Mas vamos lá, velho Eu vou começar pelo quê aqui, cara? Eu vou começar por uma coisa aqui Que muita gente me pergunta É isso daqui Sabe esse chapéuzinho que tá na minha cabeça? Eu gosto muito dele Eu uso ele basicamente todo dia Tá aqui na foto do meu canal Tá na minha foto do Instagram Eu amo esse chapéuzinho Eu acho ele muito estiloso, cara Só tem uma observaçãozinha, né? Que ele meio que tem esse negocinho aqui Eu gosto dele purinho, sem nada Então eu pego a tesourinha E tiro isso daqui, sabe? É só umas linhazinhas que seguram ele Então não tem problema de tirar Aí, ó Arranquei o negócio fora aqui Só puxando mesmo Só puxar um pouquinho com força Que ele já poca já Vamos colocar isso aqui, vai Mas é isso Tá aí Bem bonitinha Eu tô sentindo essa daqui Um pouquinho mais apertada Só na minha cabeça, mano Eu sinto que essa daqui Que eu tenho é um pouquinho mais largo Enfim, tem algumas diferencinhas Assim, olhando Esse daqui é o que eu tô usando agora Esse daqui é o que eu comprei agora Mas os dois são bem bonitos E bem confortáveis também É que esse daqui, rapaziada Simplesmente o anúncio desapareceu, mano Aí eu tava procurando algum parecido Esse aqui foi o único que eu achei, tá ligado? Então é isso Quem tiver interesse na toquinha Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Aproveitando que eu mostrei coisa de vestuário Já vou pegar outra coisinha Que eu comprei aqui também, mano Que são dois finelinhos fofos, cara Eu comprei um pra mim E eu comprei um pra Carol também E eu acho que ela vai amar isso aqui Enfim, eu não lembro muito o preço das coisas Tem que olhar no site, rapaziada Mas é basicamente uns slidezinhos Mano, o negocinho é leve, tá? Deve ser confortável também Que ele é molinho Mas enfim, é uns slidezinhos Com uma tematicazinha de ursinho Ah, bonitinho o negócio, mano Tirando essa meia da Vans aqui Horrorosa, né? Que não tá combinando muito Bem ok, mano Bem ok Eu vou usar ele como chinelo, tá ligado? Pra usar dentro de casa e tal Basicamente pra quando eu chegar da rua Ao invés de eu pisar descalço em casa Eu tiro o tênis Coloco o chinelinho E ando dentro de casa com o chinelinho, sabe? Daí eu peguei preto pra mim E pra Carol Eu peguei esse daqui Que é o bege Porque ela pediu o bege E olha só que bonitinho, mano Não dá nem pra eu experimentar o dela Porque ela calça pequenininho, mano O negócio dá um palmo aqui E comenta aí se ela vai gostar desse chinelinho, mano Eu achei muito fofo Mas agora Agora tem um negócio aqui, mano Que é futurista, velho Isso daqui Eu acho que Vai ser do agrado de todo mundo Porque quem nunca Se liga nesse negocinho aqui Vocês devem estar se perguntando Ai, Léo Mas que de acho é isso? Isso daqui É um Portable Sealy Machine É um selador portátil Esse negocinho aqui Ele promete Selar embalagens de salgadinho Que você meio que compra Aí você não come tudo E o negócio murcha lá Então, isso daqui é pra selar a embalagem Já veio com bateria Tá acendendo Eu tenho uma embalagem de salgadinho Que eu vou lá embaixo pegar Pra gente poder testar Eu não tô com vontade nenhuma De comer salgadinho agora Mas não tem problema Porque eu tenho uma máquina Pra poder selar o salgadinho Então eu vou abrir Vou comer um E vou guardar Olha só que legal Vamos ver se de fato funciona, né, mano Essa bomba Abri aqui Vou comer um táxi Abre o bocão aí Mas agora bora ver Se esse negócio aqui Vai ser capaz De selar essa embalagem aqui Tô aqui com táxi, ó Pra vocês verem Que é o que eu acabei de abrir mesmo Vamos ligar isso aqui Tem dois botões Será que um é pra cortar E o outro é pra... Não sei, rapaziada Vamos só botar aqui E seja o que for pra ser, mano Vou apertar aqui assim E vamos passar, cara Cadê? Aqui Puxar aqui com tudo Nossa, eu fiz merda Eu apertei o botão de cima Sem querer Calma Vamos tirar essas paradas aqui É o de baixo De cima pra cortar mesmo Mas enfim A gente aperta o de baixo E vem passando 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 E rapaziada O negócio selou mesmo Caraca Olha isso Ó Ó Ó Caraca E tá duro pra abrir Mano Caraca Rasgou pra abrir, mano Mas enfim De fato isso aqui funciona Um serve pra poder cortar E o outro pra poder Prender o negócio, cara Que legal, velho Enfim, rapaziada Eu caguei a embalagem toda Não tem nem como lacrar isso aqui mais Mas funciona, cara Eu fiquei bem surpreso Eu achei bem legal E ó Carregador USB-C, tá ligado? Então é facinho de carregar, mano É bateria Isso é muito bom Agora quando você for nas americanas E tiver aquele pacotão de Doritos lá De 400 gramas E você pensar Hum Tá mais barato Mas eu não vou comprar Porque eu nem vou conseguir comer tudo É simples É só você comprar um negocinho desse aqui Tá ligado? Mano Isso daqui Tá aprovado Isso aqui vale a pena Não só pra salgadinho, né? Mas se você tiver algum pacote de macarrão E essas coisas E quiser lacrar de novo Dá pra usar Então é muito útil Então tá aprovado Quem quiser esse produtinho O link vai estar na descrição também Já nessa areazinha aí De bugi em gangas legais, cara Eu comprei esse negócio aqui também Que isso aqui parece ser legalzinho também, cara Isso daqui É nada mais, nada menos Que uma impressora Só que é uma impressora sem tinta, cara Ela imprime, eu acho que com laser, tá ligado? E olha só, mano É bonitinho Tem orelhinha também Tem orelhinha também de gatinho Que fofo Ó, aqui dentro tem um papelzinho, né? Aquele rolinho de papel Lembra um pouquinho Um papel aí de nota fiscal Não sei Vem aqui um cabinho USB-C Cliquei esse botãozinho aqui Segurei, ó Começou a piscar E eu acho que a gente tem que conectar isso aqui no celular, mano Essa impressorinha Ela tem um aplicativo Que é esse daqui, ó Walkprint No manual tem tudo explicando Então eu tô baixando o aplicativozinho Pra gente poder ver como que faz E é isso Tô feliz que funcionou A impressora conectou aqui Oi Coloquei oi Deixa o like nesse vídeo Coraçãozinho Vou botar a coisa colorida Pra poder ver como que fica Vou botar aqui, ó De imagem Uma foto do pudim, cara Vamos ver se vai imprimir isso aqui, mano Aí, ó Já ficou em preto e branco Pô, tô achando que isso aqui vai ser um produtinho de respeito, viu? Claro, escuro Não tá mudando muita coisa, não Mas, cara Vamos botar claro mesmo E agora a gente clica aqui no simbolozinho de impressão E é pra impressora imprimir Vamos testar Um, dois, três e Cliquei Eita, 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 eita Eita, rapaz Nossa, tá imprimindo mesmo Tá imprimindo Oi, isso aqui é irado, tá? Isso aqui é irado, mano E tá aí, ó Oi, deixa o like nesse vídeo E o pudimzinho aqui, mó fofo, mano Cara, muito da hora Vou tentar imprimir algo mais legal aqui Porque essa imagem aqui Ficou um pouco ruim Como eu botei no claro Eu acho que ficou claro demais De acordo com meus cálculos Faz mais sentido eu imprimir algo Que já é em preto e branco, sabe? Então eu vou colocar aqui esse Esse negocinho aqui De Evangelion Cara, é bem rápido, tá? Esse negocinho Você clica e já começa a imprimir, mano Caraca, que top, velho Mano, que da hora, cara E olha que legal, mano O Eva 01 aqui, cara Ficou bonito esse daqui, hein? Mas enfim Comenta aí O que vocês acharam Dessa impressorinha, mano E pra mim até agora É o melhor produto que eu peguei, mano Olha esse aqui, mano Mano, essa imagem aqui Eu botei no mais escuro possível Ficou pica, tá? Mano Olha isso aqui, cara Mano, ficou perfeito, velho Daí, sei lá Dá pra você colar em algum lugar E botar um lembrete, tá ligado? Mano, que da hora, velho Que da hora Enfim, eu já sei que vocês vão pedir Então o link dessa paradinha aqui Tá nos comentários Mano, eu amei isso aqui, velho Putz grila, velho Simplesmente melhor compra, cara Não tem como, velho Dá pra você cortar E botar na capinha do celular, tá ligado? Enfim, infinitas possibilidades, cara É uma impressora infinita agora Meu Deus, tem muita coisa aqui, cara Esse vídeo vai dar uma hora, velho Enfim, isso daqui agora É uma escova pra gato Na verdade é uma escova pra cachorro E gato, né É geral isso aqui, mano Aqui no canal a gente não tem preconceito Todos os animais podem ser escovados igualmente Só que isso daqui, claramente Não é uma escova normal Até porque se fosse uma escova normal Eu não compraria O pai aqui gosta de coisas tecnológicas Isso daqui é uma escova Em formato de banana E com um compartimentozinho Pra colocar água Ah, Léo, e o que que acontece se colocar água aí? Vamos descobrir agora Coloquei água aqui dentro Vou apertar o botão de ligar E olha só É uma escova que solta vapor de água, cara Ah, Léo, pra que que serve isso? Eu não faço a mínima ideia Não sei, talvez deixe o pelo molhado E o pelo não voa, tá ligado? Talvez você passe e meio que junta o pelo Não sei Hopi Aqui ó, escovinha Vou passar um pouquinho nele Vem Vem Aqui ó Aqui ó Você quer pudim? Já que você tá com preguiça aí Quer dormir Eu vou fazer no pudim então Aqui pudim, escovinha, cara Escovinha Pra escovar Agora vamos ligar aqui o negócio Passar pudim, escovinha, escovinha Relaxante pudim, relaxante Ah, mano, que fofo, cara É isso, rapaziada Escova que solta vaporzinho Eu não sei qual que é a funcionalidade disso O pudim, ele ficou um pouco assustado Tá vendo? Cais, novo Não, não, não Calma Aqui ó, desligou, desligou Não tem nada, ó Só passar de boinha Eu acho que ligar na cara deles não é uma boa ideia Melhor ligar quando já estiver no corpo Mas é isso Aqui tá os pelos que saíram O pelo sai um pouquinho molhado Talvez seja pra isso, cara Talvez seja pro pelo sair molhadinho E ele não sair voando pela casa Não sei Talvez tenha alguma explicação científica Pra isso aqui poder soltar água Eu não sei o que isso faz de benefício Na escovação do seu pet Mas Eu achei muito legal Eu achei bonitinho Tem formato de banana Eu só tinha uma escovinha Pra escovar meus gatos Agora eu tenho duas E essa daqui solta água Então eu achei um produtinho legal Só não sei qual que é a funcionalidade da água Então quem quiser um escovador Que solta água O link tá na descrição Mano Esse daqui Esse daqui é famosinho Esse daqui muita gente já deve ter conhecido Esse daqui é o liquidificador copo Literalmente um liquidificador do tamanho de um copo Pra você fazer a poção individual de coisa Tá ligado? E olha que legal Vem aqui um copinho Outro copinho Uma tampa O liquidificador E um cabinho USB-C Eu tô feliz que as coisas que estão vindo É tudo USB-C, mano Isso é bom, velho E uma observação, rapaziadinha A lâmina tá exposta, né? Eu tentei ligar Mas ele não roda, ó Porque seria perigoso, né? Meter o dedo aqui E o bagulho ligar, né, cara? Eu acho que ele só funciona Se tiver tampado, cara Não tenho certeza Mas eu vou tentar tampar aqui, ó Você meio que enrosca Cara, aí fica muito bonitinho isso aqui, mano Cara, o bagulho tem proteção, ó Vou tirar Ele não vai ligar, ó Não liga Mano, isso é muito bom Porque, mano Assim que eu vi essa lâmina afiada aqui A primeira coisa que eu pensei é Se algum distraído pegar esse bagulho e ligar Ele vai cortar o dedo fora Enfim, eu não tenho vitamina Não tenho fruta pra fazer aqui em casa agora Mas eu tenho whey Que, inclusive, eu tenho que tomar meu wheyzinho hoje Inclusive, né, rapaziada Se vocês tiverem que comprar um wheyzinho pra ficar monstrão Lembra que o melhor lugar pra poder comprar suplemento É no site da Growth E, usando o cupom ILUX Você ganha um descontinho e ainda ajuda o canal Enfim, coloquei o suplemento aqui Acabei fazendo uma baguncinha aqui na mesa Quer saber, mano? Não vamos desperdiçar, não, né? Pelo amor de Deus Vamos fechar aqui, bonitinho E agora é hora de ver se isso aqui mistura, hein? 1, 2, 3 e... Palasqueira, filho Mano Olha Olha Esse daqui eu acho que vai ser o whey mais bem batido da minha vida Aí, beleza Tirou o liquidificadorzinho Facinho de limpar Só jogar uma água aqui Eu vou botar esse outro copo aqui pra não sujar minha mesa Daí agora a gente pega essa tampinha Enrosca ela bem aqui É uma tampinha que dá pra você fechar E, cara, olha só que legal, velho Isso agora tem um copinho bonitinho Pra tomar uma vitamina Um negocinho, tá ligado? Tem até um bagulhinho aqui de segurar assim, ó Mano, isso daqui eu achei muito foda, velho Nossa, e o whey ficou batidinho, cara Ficou bem misturadinho Muito aprovado esse liquidificadorzinho Eu só não posso garantir vocês Se isso aqui vai bater frutas muito... Muito fortes, né? Tipo uma maçã da vida, tá ligado? Tem que testar Mas eu prometo que em um próximo vídeo aí Eu compro uma fruta e testo nesse liquidificador portátil Agora eu não sei qual que é mais da hora Se é o liquidificadorzinho ou a impressora Como eu sou mais do time dos games, dos animes Eu acho que eu ainda fico com a impressora Porque a impressora eu posso imprimir meus bonequinhos, né, cara? Inclusive com a impressora eu posso fazer desenhos no meu tablet E imprimir na impressorinha Olha só que legal Agora vamos pra esse negocinho aqui Que eu também tô curioso Que é nada mais e nada menos Que um helicóptero de controle remoto Eu acho que ele tem alguma coisa também Que você põe a mão embaixo e ele sobe Não entendi qual é disso aqui, não Mas já tem anos aqui no canal Que eu simplesmente chego pra galera e falo Ah, se você assistiu o vídeo até o final Comenta helicóptero de controle remoto Aí nos comentários E ninguém nunca entendeu minha brisa com helicóptero Ninguém nunca entendeu Por que que eu falo pras pessoas comentarem isso E rapaziada, simplesmente Não tem motivo nenhum Eu só sou maluco mesmo Veio aqui um helicóptero A asa dele veio toda lascada Mas eu acho que é normal Cara, não sei como que liga Não sei como faz nada Puta merda, meu Caraca, que susto Mano O bagulho aqui, você liga Você já tem que ter cuidado pra não perder a mão, véi Ó Nossa, eu tô com medo de soltar isso aqui, véi Tô com muito medo de soltar isso aqui Nossa Que legal, mano Ok, ok Diferente Nossa, eu quero pegar isso aqui Nossa, nossa Acho que quebrou o negócio Tem aqui um controle remoto Não sei como que funciona Eu acho que esse botão aqui Ele só faz o helicóptero subir Só que tem um problema Eu acho que tá sem pilha aqui dentro Eu vou pegar uma pilha pra gente poder testar Controlinho aqui, ó Com pilha palito Botei uma Botei duas Bom, mas duas pilha pra um controle pequenininho desse É sacanagem, né Ok, rapaziada Eu vou tentar fazer No esquema aqui, mano O problema é que esse helicóptero Ele começa a voar Ele vai pros lados, tá ligado Ele não só sobe, mano Eu não entendi nada Caraca, pera Eu tô nervoso Eita, rapaz Nossa, caiu no chão Ai, 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 ai Caramba Meu amigo Nossa, vai bater na Cara, eu não tô entendendo Como que funciona isso aqui Ah, tá Um botão liga O outro desliga Tá, entendi Mas e aí Pra poder jogar pra um lado e pro outro Como funciona? Cara, isso aqui é uma arma Cara, isso aqui é perigoso, rapaziada Meu amigo Vamos ver se esse negócio aqui vai até o teto Ô, Rupi Vai pra lá Que isso aqui, né Não é brinquedo Não é brinquedo não, Rupi Tá, ó Aqui tem um botão start Apertou, ligou Tem um botão up Só que você aperta o botão up Eu não sei se ele sobe, ó O bagulho tá descendo, mano Putz, grila, cara Última tentativa Eu vou apertar start Vou apertar o up Pra ver se o bagulho sobe Up Sobe Sobe Ai Nossa Eu acho que esse helicóptero aqui É perigoso Oxe 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 Nossa Foi Agora foi Rapaziada Agora eu acho que foi, mano Basicamente Eu tinha que mexer Uns negocinhos aqui Do peso, tá ligado Agora ele tá voando alto, ó Ligar ele aqui na mesa mesmo Vamos ver se agora vai, né, mano Ó Tá indo, ó Foi Vá, pô Aí ele desce e sobe, ó Ele meio que tem que descer Pra pegar a altura, ó Tá ligado Ah, o bagulhinho tá voando agora, fi Legal, mano Aí, rapaziada Eu e meu amigo drone aqui de boa Vem cá, amigo drone Pô, legal Agora eu gostei do brinquedo Vou fazer a boa pra vocês Vou jogar esse bagulho aqui de cima, fi Vamos ver se ele Se ele sobrevive, hein Eita, eita Nossa Ó Ele caiu lá embaixo Mas continuou voando Legal, os gatos já tão malucos Pena que eles vão se machucar Se eles encostarem Aí, rapaziada O helicópterozinho, mano Cara Da hora, mano Da hora, velho Ele fica voando por aí, ó Os gatos Mano, não chega perto não Que vocês vão se machucar, meus filhos Ele não tá subindo mais? Eu acho que ele tá perdendo força, hein É, ele tá perdendo força Claramente a bateria disso aqui Não dura muito, né, rapaziada É um bichinho muito pequeno, cara É, ele realmente não tá subindo mais Ai Puta merda É isso, descarregou O problema do começo dele é que basicamente Essas pecinhas aqui de cima não estavam encaixadas direito Daí eu meio que encaixei direitinho e ele começou a subir Então, é legal Isso aqui é basicamente um brinquedinho Que ele fica subindo e descendo e andando sozinho Ele vai pra onde ele quiser Não tem nenhum sistema complexo de, tipo, controlar pra um lado e pro outro Até porque, né, é um helicópterozinho simples e tal Mas ele é bem legal Eu achei divertido, assim Como um brinquedo, né Como um brinquedo ele é bem divertido E sobre a bateria dele Você carrega ele com cabo micro USB Então você não vai precisar trocar a bateria, né É só conectar e botar pra carregar Enfim, helicóptero de controle remoto Será que tá aprovado? Esse aqui eu não sei, cara Eu vou deixar isso aqui pra vocês Comenta aí o que vocês acham Se tá aprovado o helicópterozinho Esse helicóptero aqui quase me matou, véi E, rapaziadinha, ainda tem um monte de coisa aqui Eu não sei ainda o que tem aqui Nem lembro Tem um carrinho de controle remoto de drift também Mas eu acho que esse vídeo já tá um pouquinho longo demais Então acho que eu vou gravar o resto das coisas no próximo vídeo Senão esse vídeo aqui vai ter quase uma hora de duração, mano Então no próximo vídeo A gente testa mais produtinhos legais Mas é isso Comenta aí o que vocês acharam desses produtinhos que eu mostrei aqui E lembrando que o link de todos vai tá na descrição Pra caso vocês queiram comprar Mas é isso Sobre a Temo Eu gostei muito do site É um site novo No começo eu fiquei meio pé atrás Porque eu pensei Ah, mano, site novo Será que é confiável? Mas é um site muito grande Ele veio pra competir mesmo E os caras tão bem competentes Ele funciona mais ou menos igual ali mesmo E o tempo de entrega deles tá muito legal E eles tão com frete grátis agora no lançamento Então se você entrar lá no site Você vai ganhar frete grátis Isso é bem bacana E sobre o tempo Essas coisas chegaram aqui em casa em uma semana O que eu fiquei de cara Porque, mano Comprar coisa da China e chegar em uma semana É bizarro Mas é isso Esse vídeozinho vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E lembrando que tá tendo vídeos de segunda a sexta, hein É nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau